Então, Dri, você, como mestre, você tem aí uma bagagem muito, muito grande com, não só com as pessoas que você aplica, mas também com as pessoas que você já está levando a que cada uma seja realmente um reikiano, né? O que essas pessoas passam para você? Elas realmente se doam? Elas querem fazer só para elas? Elas pensam em fazer para alguém? Você sabe ver ali qual a função, por que a pessoa busca? É para si próprio ou é mais para ajudar alguém de casa, algum parente que está doente? Ó, está sendo uma experiência maravilhosa, porque eu nunca pensei, né, de ensinar o reiki, até quando eu fui fazer o meu curso de reiki, para quem não sabe, né, a gente tem o nível 1 do reiki, o nível 2, o nível 3A, isso aqui do ocidente, e você fazendo até o nível 3 já é um nível de terapeuta. Aí foi a minha visão, falei, não, eu só quero fazer até o nível 3, só você é terapeuta, negócio de ser mestre, de professor, estou fora. Então, eu fui, fiz até o nível 3, depois veio um chamado aí para ensinar o reiki, né? E hoje as pessoas, quando procuram o curso de reiki, muitas vêm mesmo já no intuito de ajudá-se. E ia falar assim, Adri, eu quero logo já ser voluntária aí, aplicando reiki também, como vocês fazem dentro do projeto, ajudando as pessoas. Então, assim, eu poderia dizer, mais de 80% aí buscam mesmo, né, já no intuito, ou até de ter uma profissão mesmo, né, para ganhar um dinheiro. E tem aquela parcela ainda que fala assim, Adri, eu não sirvo para aplicar reiki em ninguém, não. Assim, eu não me vejo fazendo o que você faz, mas eu quero para mim, sabe, para eu ficar bem, para o meu cachorrinho, para a minha mãe, para alguém. Então, ainda tem uma porcentagem que busca, né, para si próprio. Só que, já aconteceu também, dessa pessoa falar, olha, eu quero fazer só para mim. E hoje, já ser uma voluntária. Ela fala assim... É, eu tenho uma reflexão que quando a pessoa faz o nível 1, e aí fala, ah, eu vou fazer o 2. Aí, quando chega no 2, quando realmente vê esses arquétipos, né, esses símbolos, não tem problema, quando você vê aquilo assim, que eu posso enviar isso aqui, nossa, aquilo é maravilhoso. É maravilhoso, você tem um canal para ajudar outras pessoas.